Eu sou a Alessandra Lima, estarei fazendo botões de orquídeas que ficam muito bonita, muito charmosa. Peço que se inscrevam no canal, aperte o sininho para estar recebendo as notificações. Para fazer o botão de orquídea eu vou estar riscando esses dois moldes. Eu fiz um molde pequeno e um médio. Vou estar riscando os dois moldes e cortando. Gente, agradeço a todos que estão aqui no canal. Muito agradecida mesmo. Peço que compartilhe com as amigas. E assim vou estar fazendo vídeos novos. Riscando todos os botões da mesma forma e cortando. É muito simples. É tipo uma florzinha de quatro pétalas o botão, né? É bem simples de estar fazendo. Eu uso EVA de 12 milímetros. Eu acho melhor esse EVA mais grosso devido à colagem. Porque como o botão fica pequeno, facilita bastante o EVA de 12 milímetros, né? Mas é opção da pessoa. Você pode usar o de 1,5, o de 2, o que você achar melhor. Assim, faz toda a cortagem do botão. Cortando o botão, você vai estar usando a tinta verde, maçã e o vermelho, púrpura. Quer dizer, eu estou usando, né? Você usa a cor opcional que você for fazer a sua orquídea. Então, eu pinto toda a lateral de vermelho. Pintando a lateral, facilita bastante na colagem e no acabamento também. O acabamento fica muito bonito pintando todas as laterais. Todos os botões eu vou estar pintando as laterais. Parte de cima de vermelho. E a parte de baixo eu vou estar pintando de verde maçã. Estarei fazendo o botão de orquídea. Em breve, virei com a orquídea. Dou uma fechadinha aqui para estar pintando as laterais de verde. Fechando facilita bastante. Já pinta as duas partes, né? O miolinho eu vou estar pintando com o verde maçã. Quem está chegando agora no canal, seja bem-vinda. Todo o meinho do miolo, né? Vou estar pintando de verde maçã. É um vídeo bem pequeno, simples. Porém, fica bem charmosinho esse botão. A parte de cima eu pinto de vermelho. Já pintei as laterais. Só dá uma puxadinha na tinta, né? E assim vai ficando os botões. O botão pequeno. E assim vai ficando a tonalidade. Mas como eu falei, você vai fazer o botão na tonalidade da sua orquídea amarela, azul, vermelha. A cor que você desejar, né? Eu estou pintando essa cor, devido que a minha orquídea vai ser essa tonalidade. Daí eu vou pintando toda a extensão. A parte de cima eu pinto toda de vermelho. Vim nas laterais. Esse botão eu só fiz dois tamanhos, você pode estar fazendo três, quatro tamanhos diferentes, que fica mais bonito ainda. Você pega o quadradinho de cinco centímetros, droga em quatro e corta uma pétala. Está feito o seu molde para o botão da orquídea. Foi dessa forma que eu fiz esse molde. Fica muito lindo. Para o talinho do botão, o cabinho, eu vou estar pegando o arame encapado e vou estar envolvendo a massa de bisquete. Eu gosto de dar uma engrossadinha com a massa de bisquete. Eu acho que fica mais delicado. Dá mais leveza no botão, né? Essa massa de bisquete está misturada com massa de EVA para ficar bem leve, não ficar pesada. Vou estar pintando com a mesma tonalidade de verde, verde e maçã. Aqui é o cabinho do botão, né? Peguei uma tirinha de EVA, vou estar envolvendo aqui no arame para dar sustentação no botão. Porque só o arame não vai dar sustentação. Você faz esse miolinho aqui, envolve no arame, né? Vai fazendo esses miolinhos para dar sustentação no miolo. A modelagem é muito simples. Você vai estar aquecendo no ferro. Eu vou estar usando a buchinha e o cabo do pincel. Depois de bem quente, aí você tira, apanha com o dedo para dar movimento e amassa com o cabo do pincel. Dá uma leve puxadinha com a mão, não muita coisa. Em todos os miolos você vai fazer a mesma coisa. Miolo não, botão! Eu tô sonhando com os miolos. Os botões. E fica bem fácil de estar fazendo a colagem. Como eu falei, você envolvendo a tirinha de EVA no arame, fica mais fácil para a sustentação do botão, né? Você fura com o arame, um pedacinho do arame, para facilitar. E vem já com o arame envolvido no EVA. Passa a cola nas laterais e vai colando facilmente. Olha como é prático. É muito rápido, muito fácil. E fica muito bonito. Eu esqueci o nome da moça que pediu para mim fazer os botões da orquídea. E daí eu vou colando todos dessa forma. É bem simples e bem fácil. O miolinho pequeno eu também colo da mesma forma. Passando cola só na lateral. Como o EVA é de 2mm, facilita muito a colagem. Você vê que ele encaixa, casa bem as partes, né? As pétalas são do mesmo tamanho, casam bem. Aí facilita na colagem. Quando a gente está passando a cola, Aí como a peça é pequena, Sempre cola o dedo e foge um pedacinho da tinta. Daí você vem com o pincel depois de toda a colagem E repassa a tinta. Para o acabamento ficar bonito. Olha lá. Ficou branquinho, porque a cola grudou no dedo E acabou grudando no botão da orquídea. E assim ficam os botões. Fica muito bonito. É bem simples de fazer. Os cachos de botões que eu faço, Eu faço dessa forma. Eu coloco um grande e um pequeno. Passo a fita floral. Vou estar usando a verde floral maçã, Mais clarinha, né? A fita verde floral cor maçã. O verde bem clarinho. Aí eu vou fazendo uns cachinhos de dois, De três botões. Para depois estar vendo Quem vai ficar com quem. Fica muito bonito. Fica harmonioso. Olha lá. Eles vão se encaixando depois. Dessa forma que eu faço meus botões Nas minhas orquídeas. Tem orquídeas que tem botões diferentes, né? Dependendo da orquídea. Que a catleia tem um botão totalmente diferente. A falionople, né? Que usa esse botão. Daí eu vou pegando agora. Encaixando os que eu coloquei de dois, de três. Para dar uma estrutura no botão. Dar um volume. E ficar bonito. Fica muito charmoso. Muito bonito. Delicado os botões. Espero que vocês tenham gostado. E assim ficou meus botões. Muito delicado e charmoso. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like e seu comentário. Em breve virei com a flor da orquídea. Para o vídeo não ficar muito grande. Fiz só o botão. Próximo vídeo, orquídea. Um forte abraço para todas. Para o vídeo não ficar mais com a flor da orquídea. E aí